Só quem conhece o Minho Pode sentir o carinho no berço de Portugal Mas que vela é a paisagem Quando se vai de viagem pelo dovo litoral Traz os mundos ao de douro Para mim é um tesouro Nunca mais irei esquecer Quando pela beira passei Confesso nunca pensei As saudades que ia ter É um abraço, é um abraço Que eu recordo tanta vez É um abraço, é um abraço É um abraço português É um abraço, é um abraço Que eu recordo tanta vez É um abraço, é um abraço É um abraço português Ribateiros das toiradas Dos campinos e manadas E fandango para dançar Ao entrar na Extremadura Vejo gente boa e pura Por diálogo popular Alentejo Alentejo É um abraço, é um abraço É um abraço, é um abraço É um abraço português É um abraço, é um abraço É um abraço, é um abraço Que eu recordo tanta vez É um abraço, é um abraço É um abraço português É um abraço, é um abraço Que eu recordo tanta vez É um abraço, é um abraço É um abraço português É um abraço português É um abraço, é um abraço É um abraço, é um abraço